Olá meus amores, aqui é a Vanusa Santos do canal Certo Espetas da Vanusa e hoje eu vim me trazendo um sorvete delicioso, sorvete de manga vocês podem estar fazendo o sabor que desejar com apenas dois ingredientes econômico, saudável e delicioso eu espero muito que gostem, se gostarem deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho me trazendo um sorvete de manga delicioso, bem natural, com pouquíssimos ingredientes se quiser pode ser até um, a própria manga no meu caso eu vou usar a manga olha só, essa aqui é manga espada, eu estou usando três mangas, um pouco maior que essa, bem madura na verdade não é dessa manga, eu estou usando de outra que eu já tinha congelado, olha só, bem madurinha e está super congelada, que a gente vai bater o nosso sorvete e vou usar um maracujá, ele também está congelado a polpa de um maracujá, que dá um sabor todo especial com a manga é isso aí, se quiser colocar um pouquinho de mel, coloque e se não quiser não precisa, aqui é mel de abelha, uma delícia aqui é só picar e congelar e agora vamos bater no liquidificador e vocês vão ver que delícia de sorvete refrescante, está muito calor, saudável, tudo de bom que a manga é muito boa é bom, ela está bem madura e a gente corta em pequenos pedaços olha, está congelada mas, né, macia vou dar uma quebradinha aqui para ajudar o processador gente, aqui está fazendo muito calor na Bahia me diz aí como que está a cidade de vocês, né está entrando já o outono, já entrou na verdade mas continua calor, muito calor aqui vocês podem estar fazendo outros sabores eu vou depois fazer um também de goiaba agora vamos bater vai formando esse creme delicioso olha só aqui eu vou bater mais um pouco e já vou acrescentar o maracujá olha meus amores, que lindo pesa um pouco vou dar uma mexida aqui para ajudar impressionante como o nosso sorvete fica maravilhoso muito cremoso e super saboroso também meus amores, olha a lindeza desse sorvete e super docinho o maracujá traz muito sabor fica muito bom e eu vou tirar aqui se for usar liquidificador e não ser muito potente vocês batem aos poucos olha que lindo meus amores aqui está pronto para ser servido só que eu vou levar o congelador só que eu vou levar o congelador um pouquinho aqui o nosso segundo sabor é de goiaba olha só um potinho deste 250 grama cortado congelado também e como é tudo fruta e tudo é saborosa eu nem tirei o de manga nem lavei o processador isso aqui também meus amores tem que ser rápido é para ele emocionar enquanto está gelado né vocês podem estar fazendo a fruta que desejarem e também a quantidade que desejar a goiaba também está bem docinha eu vou colocar só uma colherzinha de mel mais ou menos uma colher de suco porque essa espátula é maior é uma colher maior bem cremoso demora até de cair olha só meus amores está bem cremoso aqui está muito calor ele derrete muito rápido só que fica lindo e muito saboroso o abraço especial de hoje vai para Ivanilde Brum da Silva de Umburana Bahia e Marcos Aurelio de São Paulo capital Zoma Norte meu muito obrigada meus amores que Deus abençoe grandemente a vida de cada um gratidão sempre por vocês estarem interagindo meus amores finalizado olha só a delícia do nosso sorvete de manga e de goiaba né sem leite condensado uma delícia totalmente natural principalmente para crianças as crianças vão amar e vamos experimentar essa delícia que aqui está muito quente já está derretendo mas está simplesmente maravilhoso meus amores que delícia mesmo muito quente aqui mas olha dá para sentir humm a cremosidade super refrescante delicioso humm passam aí gente é uma delícia com o maracujá então podem fazer da maneira que desejarem mas fica delicioso com o maracujá vou mostrar aqui para vocês também o de goiaba olha só que delícia obviamente o o mel rouba um pouquinho do sabor mas quem não quiser colocar mel não precisa mas ficou delicioso humm olha só a cremosidade bem cremoso e simplesmente maravilhoso humm todos dois maravilhosos então meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado que façam uma receita muito fácil rápida com certeza a criançada vai amar e todos porque é muito natural gostoso não precisa de açúcar o mel eu que quis colocar também o mel natural e ficou tudo maravilhoso então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado que façam meu muito obrigada a todos um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.